Dudu Camargo, apesar da pouca idade, é uma das figuras mais polêmicas do SBT. Desta vez, porém, o jovem apresentador foi envolvido em uma confusão que pode custar seu emprego. Segundo a colunista Fábia Oliveira, do jornal O Dia, a produção do primeiro impacto já dá como certa a demissão dele. Porém, a última palavra será dada pelo próprio Sélvio Santos. Ainda de acordo com a publicação, o comportamento de Dudu Camargo tem chamado atenção nos bastidores. Isso porque ele estaria se achando mais do que deve, o que não estaria pegando nada bem com o restante dos funcionários. Aliás, o jornalista não apresentou a mais recente edição do noticiário. O motivo? Ele chegou atrasado no estúdio e um dos chefes não aceitou que o rapaz entrasse depois do horário. Darlison Dutra e Marcelo Bittencourt precisaram assumir o lugar dele às pressas. Em uma recente publicação nas redes sociais, o famoso assumiu sua preferência pela Record. Ele apareceu até usando uma camiseta com a estampa da novela Gênesis, mostrando o seu apresso ao canal do Bispo e de Irmaceto. Nos corredores do SBT, o apresentador tem dito que, caso seja demitido, já tem passo livre na outra emissora. Mas, segundo a colunista Fábia Oliveira, a conversa é outra entre os diretores. Se for chamado pelo grupo rival, será apenas para participar da Fazenda, não para comandar nenhum programa. Sandra Annenberg confirma doença mortal. A intimada na Globo e recebe o recado de Juliana Abrita. Eu imploro uma publicação compartilhada por Dudu Camargo. Arroba Dudu, Camargo Oficial. Participe agora do grupo do TV Foco no Telegram e receba tudo sobre DBB. Clique aqui. Clique aqui.